E aí, eu sou o Mano, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E hoje eu tô aqui no PKXD, na atualização de Halloween Porque, como vocês podem ver, acabaram de chegar itens novos nessa atualização do PKXD, galera Como pets, roupinhas e, quem sabe, até alguns segredos Então a gente vai ver tudo que tem de novo nessa atualização E se eu fosse você, eu já deixava um like aqui embaixo Se inscrevia no canal se você não for inscrito e ativava o sininho E ó, faz isso tudo rapidão, porque não dói a mão e não cai o dedão E também, quem não deixar o like, um fantasma vai entrar na sua casa hoje à noite Então se eu fosse você, eu deixava um like aqui embaixo, beleza? Então pronto, vamos lá agora, já que eu já joguei a praga desse vídeo aqui Que é o fantasma, pra quem não deixar o like Agora a gente pode ver tudo que tem de novo aqui nesse vídeo, pessoal Basicamente, essas roupinhas que estão aqui a gente já viu Porque tudo isso daqui é da outra atualização, né? Quando chegou o Halloween Mas a parte mais legal tá aqui, galera Essa parte aqui, ó, com itens novos, roupas e muito mais Então vamos clicar aqui agora E vamos vir aqui, ó, em Festa de los Muertos Ai meu Deus do céu, que medo isso daqui, galera É um festival, tipo, do Dia dos Mortos, que é uma cultura lá do México Eu não entendo direito, mas basicamente tem essas roupinhas bem legais, ó Dia de los Muertos Que em português significa Dia dos Mortos E também tem um pet novo, a caveira, galera Então vamos comprar aqui um petzinho de cada Na verdade, vamos começar comprando essa roupa aqui, galera Porque eu tô achando ela muito, muito bonito E pra gente ficar aqui, ó, já estilizado no vídeo de hoje, bem bonitão Então também vou comprar essa roupa aqui de menininha Que eu não vou usar muito, né, galera E essa roupa aqui, pelo que eu tô vendo Parece a roupa daquela Dolores do filme Encanto, galera Vocês também não acham parecido? Porque eu já assisti esse filme há muito tempo atrás E eu achei muito parecida essa roupinha aqui, galera Eu acho que, na verdade, essas duas roupinhas São referências de dois filmes E eu vou provar pra vocês agora Antes da gente comprar o pet, ó Essa roupinha primeiro aqui Que é a roupinha do menino A roupinha do Mariachi, galera Que são aqueles cantores que tocam as músicas E esse banhão é a roupinha do filme do Viva A Vida é uma Festa Eu acho que é esse o nome Aquele filme que o menininho canta a musiquinha assim Do Ernesto de la Cruz Você já deve ter assistido esse filme, não é mesmo? E essa outra roupinha aqui É a roupinha do Encanto Esses são dois filmes que também retratam a cultura do dia Deloso com o Ernesto E por isso que essa roupinha tá no PKXD Eu não sei se é referência Mas eu sei que eu vou usar como se fosse E eu achei muito legal E agora tá na hora também da gente comprar aqui O pet Que é um pet putaria O pet calaveira, galera Que é o pet caveira Olha só que legal Então eu vou comprar um Vou comprar outro E agora mais um, pessoal E eu já quero aproveitar também Desse vídeo pra gente fazer Sabe o que? Abrir uma caixa secreta Porque todos os dias da atualização eu tô abrindo caixas secretas aqui Pra ver o que que eu vou ganhar E se o prêmio vai ser bom Porque pra quem não sabe Todo dia vocês podem abrir essas caixas secretas aqui É só assistir um anúncio E depois vai vir algum desses prêmios aqui E o melhor prêmio é o passe, galera Que pode vir aqui, ó 1% de chance Só que pra mim não vai vir Porque eu já tenho o passe Então vamos ver se vai vir alguma coisa legal Tipo muita moeda Eu não sei, hein Vocês já tiraram algum prêmio legal? Comenta aqui embaixo Se você já tirou algum desses prêmios legais Aqui dentro do PKXD Eu sei que eu tô tirando todos os dias Prêmiozinhos que não são tão legais Mas que no final das contas Vai me dar uma bela grana dentro do PKXD Porque todo dia eu ganho, sei lá 10 gemas No outro 30 No outro 5 Daqui a pouco Eu já tô milionário aqui, pessoal E enquanto eu não tô milionário ainda Eu vou aproveitar aqui, ó Pra poder evoluir o meu pet calaveira Que é essa caveirinha aqui Na verdade, deixa eu olhar Como é que ela fica antes aqui no meu braço, galera Porque depois que ela tiver evoluída Eu não vou mais ver, né Olha só que legal Como ela é fofinha, gente Ela é tipo só uma bolotinha Literalmente só uma caveirinha mesmo Meu Deus Se eu ficar invisível com isso daqui Dá pra assustar bastante gente Olha só que legal isso daqui Eu posso virar uma caveira ambulante E sair assustando as pessoas A caveira vai te pegar E enquanto a gente assustava ali as pessoas O meu primeiro pet caveira ficou pronto aqui E olha como ele é fofinho, galera Ele tem até um violãozinho nas costas Que é pra eu poder cantar e dançar com ele Então deixa eu aproveitar pra já pegar um violão aqui, ó E a gente pode cantar uma musiquinha de Mariachi Que bonita a sua roupa Que roupinha muito louca Ela é tudo bem rodado Não vale nenhum centavo Mais agrada quem olhar Meu Deus Eu acho que esse show tinha que ter sido feito lá em cima do palco Porque foi um show muito bonito E eu gostei muito desse petzinho Com violão nas costas É a coisa mais fofa do PK-XD, pessoal Mas agora pra gente transformar ele em um pet montaria grandão A gente vai precisar evoluir aqui, ó Mais desses pets caveiras Então vamos evoluir mais alguns deles E pronto, pessoal Já consegui aqui transformar todos os meus pets caveiras Em pets no nível máximo E agora tudo que a gente precisa fazer É colocar eles aqui na máquina de fusão E aqui eles vão virar um pet montaria grandão Então vamos escolher aqui agora o nosso pet caveira E meu Deus O tanto de capivara que eu tenho no PK-XD Não tá escrito, galera E agora é só a gente fazer A combinação suprema Tcharam Aqui está o nosso pet caveira No nível máximo montaria, galera Ele continua a coisa mais fofinha do mundo ainda Com violãozinho nas costas Mas a parte legal é que quando a gente clica aqui E monta nele Ele carrega a gente Igual a gente Igual ele carrega o violão, mano Olha só que legal Tá De todos os meus pets do PK-XD Eu acho que esse daqui É um dos meus favoritos Eu não vou falar que é o meu favorito Porque senão o ninja fica bravo comigo Mas eu achei esse pet aqui Muito, muito fofinho Mesmo assim E pode ter certeza Que eu vou jogar com ele Mais vezes aqui Dentro do PK-XD Pra fazer algumas missões Ou então pra fazer uma música Porque ele é um pet Que eu já vi que ele gosta muito de cantar Então eu acho que eu vou cantar com ele Aqui no palco Agora E lembrando todo mundo Eu tô jogando aqui agora Na minha conta exclusiva Para os membros do canal Então Se você sempre quis jogar PK-XD comigo Fazer parte da minha escolinha dos espiões E nunca entrou Pra quem não sabe É muito fácil É só clicar aqui embaixo No botãozinho Seja membro E entrar na escolinha dos espiões Que eu tô te esperando No maior grupo de investigações Do PK-XD Pessoal Então é nóis Não esquece também de comentar O que você achou Dessa nova atualização E desses itens super fofinhos Aqui embaixo Que eu vou dar um coraçãozinho No seu comentário Tudo bem, pessoal? Então é nóis Eu vejo vocês Até a próxima Valeu Falou E tchau 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 O que é isso?